O que é o Tio John? Forza Horizon é uma das séries de jogo de corrida que eu mais gosto E ela está aqui e saiu agora recentemente A versão de demonstração Do jogo para o Xbox E vamos conferir como é que ficou De cara temos esse visual Tela de abertura Esse videozinho apresentando os carros Uma chuvinha de leve E já apresenta Uma imagem bastante bonita E aí vamos fazer algumas configurações Vamos dar uma clareada Para poder enxergar um pouquinho mais Ativar as legendas E vamos seguir Forza Horizon se destaca da série Forza normal Por ser em mundo aberto Então ao contrário da série Forza tradicional que é mais voltada para simulação E são pistas fechadas Como se fossem circuitos A série Horizon Ela tem a característica principal De ser toda Como em mundo aberto Você pode ir para qualquer lado que você quiser Lembra vagamente O Need for Speed Underground 2 Não sei se alguém vai lembrar Ou também o Most Wanted Onde você ficava livre para Circular pela cidade Porém Forza Horizon vai mais longe Você pode não só andar pelas pistas da cidade Mas também por dentro dos matos Por tudo Onde tiver caminho Estrada ou não Você pode ir Entendeu? Muito bacana Você só não sobe Por um morro muito íngreme Mais uns pequenos morros Tudo mais Ele sobe Passa pelo mato Vai quebrando pequenas árvores Muito bacana Forza Horizon 2 Foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida E aí temos a apresentação Assim como no outro também tinha Que era na Europa Se não me engano na Itália Passava por vários lugares Agora se não me engano é na Austrália O jogo vai se passar na Austrália Então a gente já se prepara Para ver um visual deslumbrante Deve ter muita praia Muito sol Muito lugar bacana para correr Vamos conferir O Forza Horizon 2 Ele parecia muito uma mistura De rave Com Com balada Com Com grande Era como se fosse um grande evento musical Que tinha também As corridas O campeonato De corrida Misturado com Esse grande festival de música Eu não sei se vai ter a mesma pegada Nesse terceiro episódio Vamos ver qual vai ser Como é que vai ser o jogo Forza Horizon 3 E aí começou galera Agora é a Vera O botão de trocar É o mesmo ainda Opa Temos a opção de voltar aqui De retroceder Como tinha no outro Temos essa linhazinha Que ela indica Nos ajuda a dirigir Porque enquanto ela está verde Ou no caso aqui azul Que agora mudou a cor A gente deve acelerar Mas a partir do momento Que ela fica amarela ou vermelha Temos que frear Como aconteceu ali Opa O gráfico está muito bonito O gráfico está lindo galera Que jogo bonito Nossa O vidro todo rachado já Opa Vamos voltar para a visão externa Ainda estamos nos acostumando Com o jogo Chegou um momento No Forza Horizon 2 Que eu estava jogando Tanto ele Que eu só jogava Com a visão interna Mas agora Estamos voltando A nos acostumar Com ele Então Chegamos aí no final Vamos ver Uma cutscene O que que é isso E agora mudamos de carro Ah é Agora mudamos de carro Precisamos de uma troca Aqui do nada Uou Lindo hein Muito bacana Nossa Correndo de caverna Agora também Isso é novidade Nossa Que isso Conseguimos Essa parte Agora me lembrou Até um pouco O Cegarali O antigo Que saiu no Xbox 360 No Play 3 Que você podia Deixar a marca De pneus Na areia Vocês lembram dele Lembrou até um pouco Isso agora Viam as marcas De pneus Na areia Ia deformando Na areia Onde você Cada vez que você Ia passando Aquele Cegarali Ia deformando Cada vez mais A pista Não sei se vai ter Isso nesse jogo Era uma adição Muito bacana Não sei porque Outros jogos Não fizeram aquilo O mesmo clima Do outro O lance Do festival De música Muito bacana Por enquanto Ele não é pouco Para a gente avaliar Mas o segundo Forza Horizon 2 Ele tinha uma trilha Sonora fenomenal Espetacular Uma das melhores Trilhas sonoras Que eu já ouvi No jogo de carro Muito bem escolhidas Agora é hora De escolher o personagem Vou botar Esse aqui Malandrão Então Vamos escolher Esse malandrão De óculos escuros Eu também gosto Dos óculos escuros Muito bem Que nome colombas Que nome colombas Apelido Gostei desse aqui Sargentão Vai ser o sargentão Então Vai ser sargentão Vai ser sargentão O jogo me chama Pelo nome de sargentão Vai virar o meu nome No jogo Incrível cuidando do festival Mas todo o resto Depende de você Você é quem escolhe O tipo de corrida Que fazemos A música que tocamos E os pilotos Que contratamos Este é o seu festival Eu sei que você acabou De chegar Mas o primeiro evento Começa em alguns minutos E resolver para você O melhor lugar de todos Bacana Fora da casinha Eita Um jipe? E agora vamos lá de novo Vai Vamos embora Vamos fazer uma fechada Vamos cortar um pouquinho No caminho Em Forza Horizon tem isso Porque você pode perguntar Mas se o jogo te permite Entrar pelo mato E tudo mais Como é que você sabe Que você passou Pelo caminho certo Bom O esquema É mais ou menos Igual o do Midnight Club Onde você pode Seguir vários caminhos Mas você precisa passar Apenas pelo checkpoint Então é mais ou menos Assim que acontece Em Forza Horizon Você pode ficar livre Você pode entrar pelo mato Cortar caminho Fazer o que você quiser Mas você tem que passar Pelo checkpoint O checkpoint você é obrigado A passar Senão você é desclassificado Ou no caso Volta um pedaço A frente do checkpoint Que você pulou E você tem que passar por ele Aí você perde posições Eu não entendi Esse cara com esse helicóptero Ali com um jibe pendurado Ainda não entendemos O que ele está querendo fazer Tem a visão de dentro Como é que é Só para dar uma olhada O carrinho escorrega bastante Isso aqui A visão de apertado 80% O que é isso Nossa Achei um lance desse No Need for Speed Underground Vocês lembram Era bem legal também Não vou deixar ele me passar Aqui no finalzinho Vamos lá Vamos tentar passar ele No finalzinho não É brincadeira Que jeito massa De começar uma festa Continue conquistando fãs Desse jeito Vamos ter que pensar Em expandir o festival Pegamos um dinheirinho E isso aí Pelo jeito Encerra A nossa demo Do Forza Horizon Aí temos os pacotes É um jogo que certamente Eu vou comprar Mas eu não sei Se eu pego ele agora No lançamento Vou esperar um pouquinho Até o dia 23 Eu vou decidir Se eu pego ele ou não Agora Mas eu tenho a opção De continuar Dendo Vamos continuar Mais um pouco Eu queria jogar Um carrinho naquele ali O lance do mapa Também é uma coisa conhecida Para os jogadores antigos Dos antigos Need for Speed E também da série Forza Horizon Se como em GTA Você pode marcar Nos locais onde você pode ir Onde você tem as missões E no caso aqui É onde vai ter a corrida Esse círculo amarelo O grande círculo amarelo Ali é onde você tem a corrida Então você vai marcar ali O caminho vai ficar marcado Como em GTA E a gente tem que chegar até lá E lá começa a corrida E aí vamos lá Tem que chegar com o carro até lá E aí temos aquele mapa ali à esquerda Vamos com ele ligar Vamos tentar chegar pelo menos lá na corrida Fizendo um pequeno drift Aos poucos a gente vai relembrando Chefe Você começa a adrenalina E eu começo a música Então pessoal É só me darem ligar Nossa velocidade é absurda que o carro cheguei Nossa velocidade é absurda que o carro cheguei Forza Horizon tem outra característica marcante Que é uma jogabilidade bem menos simulação Bem menos realista E mais voltada para o arcade Então você vai conseguir chegar a velocidades absurdas Facilmente Ó Estilo ele de fast speed mesmo Agora o que a gente faz ali Tem que desafiar o cara Como é que desafia Hum Vamos desafiar o Xcapin 360 É do amigo do X-Box 1000 grau Sabemos que não vai ser coisa fácil Não vai ser nada fácil vencer esse garoto Joga muito ele Faz aí Foi pouco 330 Nossa Nossa Ganhei mas não foi fácil não Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid Mais os fãs se interessarão pelo festival Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid Agora vamos até a praia Como agora já não estamos em competição Vamos jogar um pouquinho com a visão interna E todos os detalhes do carro Como vocês podem ver Muito bacana mesmo E com a visão externa Para poder olhar o cenário inteiro Que bonito hein Realmente está de parabéns a equipe aí E o time de desenvolvimento do game O jogo está muito bonito E aí chegamos ao ponto E aí chegamos ao ponto Agora é a hora de comprar um carro O meu estilo é um carro esportivo Chave Cobra Chave GTR KSV Vou pegar o Nissan Silva então Vamos de Nissan Silva Mais esportivo Muito bonito Muito bonito Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos? Que tal uma placa personalizada? Ah, agora é hora né Vamos botar o nosso nome aqui E aí certinho Tio John Será que é melhor abrir um espaço aqui? Vamos abrir um espaço né Fica melhor né Agora ficou certinho Tio John E aí estamos aí No carro do Tio John O festival Horizon vai ser grande Maior do que jamais foi Vamos ter que expandir nosso local de festival Mas para isso Precisamos de mais fãs E para atraí-los Você precisa competir em corridas E realizar proezas As patrulhas do festival Trabalharam duro Mapeando os pontos de interesse Indicados por esses marcadores Defina uma foto até o marcador E veremos o que temos lá Vamos descobrir O que vamos nos encontrar Vamos lá Vamos lá Horizon Base Arena Considere contratada Batidas por minuto É tão bom quanto rotações por minuto Horizon Base Arena Era uma das melhores Da luta do outro jogo Agora vamos Opa O carro escorrega um pouquinho Na areia Que lugar realmente legal Para uma roda de corrida É só dirigir até o marcador Para começar E aí o que temos Vamos lá Vamos começar Com uma corrida de exibição única Poucas coisas estão abertas aí Que ainda se trata de uma adema Missar a corrida Dificuldade A gente tem a opção Para deixar o jogo Um simulador Ou um jogo Mais com auxílios Eu prefiro deixar o jogo Um pouco mais de auxílios Desce ligado Direção normal Controle de tração Controle ligado Estabilidade Ligado Toma automático Minha toma completa Cosméticos Proceder ligado Partiu para essa configuração Vamos entrar no torreio Desculpa Desculpa Mas eu que estou gravando Esse vídeo De noite Que a gente trabalha Também É a nossa vida Normal Chega essa hora Vai dando um pouquinho De sono Mas eu tinha que fazer Esse vídeo Eu podia passar em branco Desculpa 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 Forza Horizon 2 era o meu jogo favorito de corrida Mas já estou vendo que esse aqui vai ser Vai barrar o Forza Horizon 2 Já estou vendo que eu vou perder mais 100, 120 horas Ou mais jogando isso aqui Forza Horizon 2, eu joguei mais ou menos isso aí Mais ou menos umas 120 horas, se não me engano É o jogo de corrida que eu mais joguei na minha vida Muito bom aquilo E por enquanto esse aqui está agradando, está agradando bastante Claro, é muito pouco, estamos jogando apenas a versão demo É muito pouco para dizermos que um jogo é melhor Ou pior do que o anterior Para isso só depois de jogar muitas e muitas horas Avaliar diversos aspectos Online, estabilidade, inteligência artificial Recursos, DLCs, carros extras E isso aí eu não seria tão leveando A ponto de fazer como alguns youtubers fazem Dá uma jogadinha na demo e já dão análise do jogo Cravando se o jogo é bom ou ruim Se vale a pena ou não vale Eu não faria isso jamais Para dizer para vocês se o jogo é bom ou não Primeiro eu teria que sentar e jogar ele bastante Entendeu? Para depois eu dizer Igual como eu fiz o do Quantum Break Eu só fiz a minha análise depois que eu terminei o jogo Depois que eu terminei o jogo Aí sim eu dei minha análise Minha opinião pessoal Se o jogo era realmente bom Se valia a pena ou não É uma coisa horária Por enquanto ele está me agradando bastante Mas é claro estamos jogando uma versão demo Demonstração Galera E aí já vimos então Acompanhamos aí a demo do Forza Horizon 2 Eu vou encerrar por aqui porque já está meio tarde O vídeo está ficando meio grande Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe né Deixa aquele likezinho para o canal E se não está inscrito Se inscreva também Tá bom? Para acompanhar nossos vídeos Tá bom? Deixa aí nos comentários Se você já jogou Forza Horizon Se você conhecia esse jogo Se você não conhecia Se você quer ver mais vídeos Tu Forza Horizon Jogando Forza Horizon Deixa aí nos comentários Fala para a gente Tá bom? Eu vou ficar aí no aguardo Da opinião de vocês Tá bom? Dos comentários Do feedback de vocês Tá bom galera? Agradeço aí de coração Tá bom? Agradeço a todos que estão Acompanhando meu trabalho Tá bom? Saibam que eu considero Cada um de vocês Como um amigo Tá bom? E estou à disposição Tá bom? Deixa eu encerrar por aqui O vídeo Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo Valeu galera Um abraço